. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha só, olha só. Não tem guardado nenhum motel Na maia que sente apontado É legal o fim É legal o sucesso Vem aqui. O que vai? O que vai? Eu vou me fazer no chão. É. É? 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 Boca companhia de segurança Timo Deposita boca confiança de nós Timo Timo não sai Timo não sai Timo vai ser aqui Vai para, vai para Timo 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 Tem que ir pra fazer a casa? Esse é o tamanho do que fazer aqui. O que você está fazendo aqui? Não, volvendo! Não, não, não. Nesse aqui, tá? Deve sculpting! Oh, já. Boa e aí A Rússia e aí E aí E aí E aí e aí tem oito Tem oito aqui ok E aí E aí E aí É um buraco de pouco, e outro buraco de deriva. Dá um bocadinho, é buraco! É buraco net. Tanto grafite, o Nico... Morning! O que é que está fazendo? Obrigado. Flink achtergraven. En mooi, en mooi. Vervolgens is het spannend? Ik zie verder. Het is leuk. Maar hier kom je ook niet zo gauw. E aí 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 Ah, ok. Ah, ok. Ja, eu vejo. Inderda, tudo está tudo. Zora! Zora! ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Jesus. Thiessen. Garrett amher. Vamos lá. Então eu posso ver com o que eu ainda não consigo ver. Mas isso ainda não acontece. Então, se isso vai acontecer, eu tenho um problema maior. E aqui são roze lantanas. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É isso aí. Bem, pelo menos. O meu Deus é um dia que está na frente. Não tem nada mais. Então, vamos lá. Vamos lá. Vai ver o que é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é isso aqui. Eu acho que é isso aqui. Eu acho que é isso aqui. Eu acho que é sempre um trajeto. Esse trajeto é mais fácil. É mais fácil para cima. Eu acho que é... Eu posso não tergemência? Eu posso tergemência. Você não pode terlso com o o tempo. Sim, eu tenho um trabalho no ar. Mas é muito bom horen que você também tem. Eu posso tentar Eveningos ter um ruído. É isso aí que eu posso terlado. Mas isso é isso. Sim, isso é isso. Eu tenho, quando eu estou de coro, eu tenho... Então, eu tenho um pouco, não tenho um pouco de coro. Eu tenho um pouco de coro, mas não tem muito de coro, Eu vou ficar bem de raio para dar um Prazer, eu alguém conheço. A começar, eu fiquei cométitamente frisca. Eu vivi muito pai. Eu tenho mais um ano de início. Eu vi no quando estava lá em um março. Eu vi no lugar sobre, sabe, com meus meus amigos, a minha piscinaira, eu fiz um março. Eu vi uma espécieira para o aplicar. Eu não estou no março. Eu estou com uma corrada, tá, então eu tô contente. Eu eu estou com um outro dia. Eu não sei a minha vida. Eu estou com uma roupa ou outra, mas de E aí, eu vim para a polnotherapeut, e disse que você tem uma espécie de vovore, que vai de greef na sua knia. Então, eu tenho apenas zolos. Ele disse que você pode melhorar quando você faz isso. Então, eu tenho apenas uma espécie de zolos. Então, eu tenho apenas uma espécie. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? E aí E aí Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí O que... Ele está no Master without doing. Sorry, eu pensei que você não ia ficar a favor. Mas se você não é assim, você não é bem. Eu não tenho nada. Eu estou a tirar para a noção de eleição. Eu compro onde ele iria. Eu era para isso, eu só observou. Eu estava tímido na gata, então eu estúpido. Porque eu estava no volta para eu estou. Está aliadohit e está aqui e ficando. e, aqui está com a casa. Então, é uma parte de um ponto junto com o outro lado. Se para o outro lado está aliado, Melissa. O que é a parte da parte? Está a parte de frente, é bem bom, Melissa. Mas é claro que para muitas pessoas estão com o lado. Eu vou lá para cima. 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 Timo está lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Não é muito interessante. Olha, já vem Angelique. tá vela, tá vela. Eu vou lá para cima. Eu vou lá para cima. Eu vou lá para cima. Tá vela. É uma vez que eu vou lá para cima. É uma vez que você irá para cima. E pra cima. Eu vou lá para cima. É bem legal. Eu vou lá para cima. Eu vou lá para cima. Um dia e de bem que está na frente. Ele vai, Angelique. Boa. Como vai com os outros? Não vai tão rápido, mas vai muito bem. Você tem que ir embora? Você tem que ir embora, ou não? Porque eles estão em um... É uma equipe que é muito relaxada. Eles fazem isso apenas para o tempo. Eles fazem isso. Eles estão fazendo isso para a foto. Então eles precisam abrir. Então eles precisam abrir. Eu estou com certeza. Ele tem que ir embora. Então, as você vai lar, está bom. Eu deixo em... Eu tinha também lado pela baixa de Serra Bento. Mas você tem que saber. Eu já sei, como vai lá, tem aqui. Eu não sei. E aí? É bem há água. Não, não, não. Não, não, não é? Não, 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 não. Sint-Joris. Sint-Joris, acho que. Sim, sim. Vamos lá. 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 Nós vamos lá. Você não sabe o que é por aí que é... O que é que é um grande gebied. E aí você pode ver... Isso tudo está em um dal. Isso tudo pode ser. Sim, sim. Eu acho que... Olha, se você... Como você... Mais... Mais um ano passado, de nederland inrichten? Weet je wel over waar heb je je polvo? Waar zijn je stuwdammen? Waar heb je je bomenrei staan? De populiere om de wind tegen te houden enzoiets. Ja, mas isso é precisamente o que você faz com o Tutsalbos. Você pode fazer isso assim. Qual bônus vai dar a mim? Eu acho que você pode fazer isso. Eu estou muito feliz de que você pode fazer aqui. Eu tenho um grande trabalho de um desenvolvimento. Então, se você não conhece, você pode fazer um teste de arquiteto. E aí você pode fazer um teste de universidade, a Delft, de que você pode fazer o que você pode fazer com a água ou a água. Vamos ver aqui. Oh, você está? Sim, eu não sei por que ele pensa que eu tenho um ou outro caminho. Não sei. Eu não sei. Oh, eu não sei. Vamos lá em Sleus? Eu não sei. Você pode olhar para a minha câmera que está indo. Tem que ir a olhar para a ver o o que pode. Você deve ter bastante longe. Eu não sei muito, não sei. Eu tenho um plano ou o tempo. Eu tenho um plano de água. Eu vou ficar em meio que está. Eu posso ver em Berlim antes. Não sei se não. E aí? É isso aí? Bem, eu vou lá. Eu vou lá. Bem, eu vou lá. 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 Isso é o que eles dizemem. Bem, eu vou lá. Eu vou lá. É isso aí? É isso aí? Ah, é isso aí? Eu vou lá. Um pouco de água, de água, um pouco de água. Sim, um pouco de água. Então, vamos lá. 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 E aí Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A espécie de vó. Você tem um grande smile. Você tem de tom de lágrimas. Você tem um pouco de vó. Não, não. Eu acho que eu tenho um pouco de vó. 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 Eu estou frustrante. Eu estou frustrante. Não, sim. Eu entendi, eu tenho um pouco de vó. Eu estou frustrante. Eu estou frustrante. Eu estou muito feliz. Eu não te vi, mas. Você tem um pouco de avó. Eu acho que você não tem problema. Você tem uma situação. Eu não vou parar para o meio. Eu não vou ficar mais perto, porque eu tento de problemas que me são um burro de humildade, tento de deslizar. E somente, eu acho que eu não tenho mais um burro. Ahahahah, sim. Eu não tenho mais um burro. Então, você não tem mais alguma coisa? Vamos lá! Eu não sei o que eu tenho mais água. É só um dos outros. Nós estamos aqui. Eu não sei... Agora eu não sei... Eu não estou aqui mais. Eu não estou aqui. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. o rosto o rosto o rosto de نas a serrada da Eu acho que isso é muito bom, mas eu estava muito mais estressado, mas eu estava muito mais estressado. Eu estava todo mundo acalmado. É isso aí? Quando você está com a sua mão, você mantém a sua mão. Mas quando você tem um problema, você tem que ir para a sua mão. Você tem que ir para a sua mão. Você pode ir para a sua mão. E aí Rússio 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 Eu não tenho a impressão do que essas coisas estão pedindo para ir de berg. Isso são Nordic Walking Sticks. Sim, sim. A CIDADE NO BRASIL 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 . . . Vamos lá, vamos lá. Na rua. In de rua, eu não tinha que fazer. Eu tenho o nome da rua. Eu perdiço. Eu não sei. Eu não sei, realmente. Eu sei que tudo algo da vida? Eu perdiço. wille é também uma velha um saco de palha Sim, isso é tudo bem eu me vejo agora de um que quando a delas eu tenho um braço Já, já, já. Mas eu estou muito preocupado por mim, mas eu tenho... Mas essa parte, essa parte com a tou, é a única parte que eu tenho visto. Para a esquerda, eu não tenho visto. A partir da trapa, eu acho que... ...a que estão lá atrás. Mas nós temos mais que irá estar. Então eu digo isso mesmo. Porque eu sou eu sou. E a resta eu tudo... ... com a arte e... ... com a arte e... ... e a vida e a arte. Então você tem mais relaxado. Então você tem mais relaxado. Eu acho que sim. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E quando você não tem água, você tem um pouco de água. Não há uma escolha aqui. Eu estou indo ao meio do dia. Mas eu não sei fazer isso mais uma vez. É um somente. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí O que é isso? É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí, Tom? Eu sinto de aAndaletta, eu sou eu sou um cara de band com os sacos. Por que isso é muito bom. E disso, eu sou eu sou. Minha sinales são bem nos. Daí eu minha balança. Por isso vão sempre por mim. Porque tem uma espelha entre eles. Minha voca não vula. Mas com as suas traves. Mas com as suas sinales, você pode estar com tudo. Sim, sim. Eu acho que na verdade, com certeza, é minha vreef não sozinha, porque minha vreef não é muito maior do que a minha vreef do que a minha vreef. E assim, eu tenho tudo com tudo, com as sandálias e tudo. A minha roupa, a minha roupa, eu sempre vou voltar. Eu vou voltar. Tchau, tchau. 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 Isso é falsa. Mas talvez nós também devemos fazer isso também. Mas, eu acho que não estou aqui. Não, não estou aqui morto. Não, não estou aqui morto. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?